Mesmo se você gostou ou não gostou. E se der dislike, toma cuidado pra atravessar a rua, pode ser atropelado, pode ser atropelado. Dislike? Dêem dislike no vídeo. Eu duvido você que tá aí, dá dislike no vídeo. Porque dislike dá engajamento. Sete anos já dá. Dislike dá engajamento. Dá engajamento? Dá engajamento. Você acha que ninguém adora o dislike porque? Pode dar dislike também. É, pô. Fala em mal, mas fala em de mim. Tá bom. Cara, obrigado a Bessa por ter vindo. Eu te agradeço. De verdade, a gente sabe a sua agenda atribulada. Você é um empreendedor serial. Eu adoro essa expressão. Mas não é? Não é verdade? É, eu tô com algumas coisas hoje, né? Então, algumas coisas é bom demais. Depois você me conta todas as coisas que todo mundo vai querer saber item por item. Mas o mais legal disso tudo é que a gente vê em você uma energia muito bacana. Uma energia que move a gastronomia. Eu tô falando isso de coração. Eu tô abrindo meu coração pra você aqui. É uma energia que move a gastronomia. E faz a gastronomia fazer sentido pra gente que é da gastronomia. Isso é legal pra caralho. Isso é muito bacana estar perto de gente assim. Então, obrigado de verdade. Obrigado. Eu me agradeço. Diferente do seu podcast, que é um podcast organizado, isso aqui é uma várzea. Isso aqui é trabalho raiz, né, meu irmão? Isso aqui é pouca coisa não. A mesma tela lá. A galera entrega tudo pronto também. Tudo pronto. Só tem que sentar. Aqui não. Aqui é a raizão. Pô, bem maneiro. Cara, a gente tem um hábito de começar o nosso episódio sempre pelo mesmo lugar. É toda pergunta indiscreta, não sei o quê. Pergunta constrangedora de humor questionável. Vinheta, Pedrinho? Vinheta de humor questionável. Nossa vinheta é assim. A gente faz na hora, do jeito que a gente quiser. Se você não gostou, assiste os outros programas, que tem até clôs de fazer um vinheta nessa parada. Sim. É uma pergunta constrangedora de humor questionável, que eu tenho pra fazer pra você. E eu queria que você me respondesse no fundo do seu coração. Seus empreendimentos hoje estão no Rio de Janeiro. E eu quero saber de você, qual é o segundo melhor restaurante japonês do Rio de Janeiro, na sua opinião? Caraca. Bicho, tem... Que foda, hein? Eu quero saber o segundo melhor. O primeiro, eu sei qual que você acha. Segunda crítica especializada atual. Eu quero saber, segundo você. Segundo você. Eu quero saber, segundo você, qual é o segundo melhor. Cara, eu tenho um dos... O meu grande mestre na culinária japonesa, que chama Eduardo Nakahara, né? O cara que me abriu as portas, que me ensinou muita coisa. O mestrão ali, pra mim, sempre vai ser o zero um, né? Cada negócio tem a sua vertente, cada negócio tem a forma de ser conduzido. Uns mais comerciais, outros menos comerciais. Mas o Eduardo Nakahara sempre vai ser o zero um pra mim. Ele é o... É o cara que merece todo reconhecimento, todo carinho. Bela puxação de saco. Bela babação de uma merecida. É. Dudu é brabo. Se fosse você, eu faria a mesma coisa. Sem dúvida nenhuma. Mas você falou um negócio importantíssimo aí, que eu queria já pegar esse gancho seu. Você falou que cada negócio conta uma história. Cada negócio tem uma cara. Tem uma vertente, tem uma cara que vai. Cara, como foi a construção do que hoje é o Haru pra você? Ih, cara, eu tenho três horas aí de podcast pra ver. Tenho, o tempo que você quiser. Cara, o Haru começou em 2000 e... A gente tá em 2023, começou em 2014. Vai fazer dez anos no ano que vem. E começou ali, onde ele é atualmente, na Raimundo Correia. Mas era uma portinha, né? Era uma cafeteria antes, chamada Café e Sapore. Que era de um chefe até conhecido no mercado, um italiano. Quem? O Renato e Alente. Não sei por onde ele anda atualmente, mas... Acho, não é bom, não sei. Melhor falar num acho, porque achismo não é sério. É, mas ele tem... Ele tinha lá uma cafeteria com uma cozinha pequenininha, toda elétrica, que é o prédio onde o Haru tá. Não pode ter... Não pode ter gás. Tudo é elétrico lá, é desafiador. Mas era muito pequenininho, né? E ele queria montar um outro restaurante, então ele tava passando aquele ponto que ele já tava montando um outro restaurante. E eu era da Wine Brands na época, eu era gerente comercial da Wine Brands, trabalhava com vinho e tal. Eu era o representante comercial da Wine Brands junto a ele ali, naquele momento. E aí quando ele me falou que ele queria passar o ponto, eu falei, pô, você quer passar esse ponto? Você tem certeza? Passando gente o dia inteiro na rua, né? O dia inteiro passando... É, muito bom. Mas ele só é melhor hoje pra sua casa. É, era meio inóspito ali, né? Um negócio meio estranho. Mas durante o dia, aquele lugar ali era muito bom praquilo que tava sendo feito. Uma cafeteria, com uma lanchoné, uma refeiçãozinha legal e tal. Eu falei, pô, se você me ajuda a passar, se você conhece muita gente e tal. Eu falei, não, cara, ajuda sim. Aliás, eu mesmo tô interessado, me explica aí. E aí ele me deu as condições dele lá e eu aceitei. O dono do prédio na época era o Henrique Sloper, que é da Casas Sloper. Um negócio antigo. O Casas Sloper é antigo pra caralho. Antigo pra caralho. É do tempo do Jimmy, em 1943. Não é da minha época, eu não lembro, mas ele... O Henrique Sloper é o cara que é o dono de uma fazenda chamada Camusim, que é o que produz o Jacob Bird, aquelas coisas. Eu não sabia, eu não sabia que ele era dele. O escritório dele até hoje é lá no prédio. De vez em quando ele tá por lá. Mas ele vendeu toda a parte comercial ali do prédio, né? E aí o Henrique já me conhecia, já tinha ouvido falar de mim. E aí quando eu sentei na frente dele lá, sem um real no bolso, sem ninguém pra validar nada do meu trabalho, sem ter o Pézinho... Avalista. Avalista, né? Não tinha nada disso. Mas eu sei que o Renato também não tinha. O Renato tinha um depósito lá. E eu queria só cobrir o depósito e permanecer. E o Henrique aceitou. O Henrique entrou nessa furada aí. Furada? Que lindo bom desde hoje. E aí eu mantive a cafeteria funcionando, porque a cafeteria lá tinha o aval do Henrique. A máquina que tinha lá, eu não sabia naquele momento, era uma Ferrari das máquinas de expresso. Que isso? É, usava só o café da Camusinha. Era um café muito bom. Então a cafeteria sempre estava muito cheia. E só usava aquele espacinho da frente ali. Falei, pô, enquanto eu tô fazendo obra na cozinha aqui, eu mantenho a cafeteria funcionando funcionando pra girar um din dinzinho aí, né? E cara, nos primeiros meses do Haru ele funcionou. Em vez da culinária italiana, o sushi bar e a cafeteriazinha ali. Até eu entender o que eu precisava fazer, né? E aí eu entendi rapidamente que cafeteria não era a minha parada. Cafeteria de qualidade, de cafés especiais, é um trabalho muito sério, né? Não é um trabalho de amador. Não, e altamente especializado. Altamente especializado, não era a minha praia. Eu entendi, aprendi muito com o Henrique, com os amigos naquele momento ali. Mas o bebedor de café também não era o meu público. Cara, isso é até interessante tocar no assunto, porque quando você vai numa cafeteria, normalmente você vai tomar um cafezinho, conversa com um amigo, não sei o quê, toma uma água. Tinha que tinha muito baixo, né? E o tempo de permanência é gigante. Pois é, cara, impressionante. O bebedor de café fica mais de hora na mesa com um café e uma água. E aí, quando eu decidi tirar a cafeteria de lá, para dar mais espaço para o restaurante, teve quase uma rebelião lá na frente do Haru, porque o café era muito bom, não tinha um café bom ali na região, né? Os caras brigando comigo, eu inventei uma história. Falei, não, a máquina quebrou. Não, mas quando volta? Falei, não sei. É, os caras que brigavam comigo. Um dia chegou um cara mais abusado lá, reclamando. Eu falei, irmão, você é um cara que senta na mesa, fica duas horas na mesa, toma um café e uma água e fica fazendo uma reunião. Vem, entra, sai pessoas aqui e você está fazendo uma reunião, fazendo um negócio na minha mesa. Se eu tiver mais meia dúzia de clientes como você, é melhor fechar. Aquele sincericídio. Ah, e uma loja pequena. É? E o que ele falou pra você? Ah, ficou olhando com uma cara meio de abobalhado. E esse cara, você sabe que hoje ele é presidente da Vale, a gente trouxe ele aqui e não tá brincando. E aí eu parei com a cafeteria. O restaurante era, a intenção ali não era ser referência de nada. a intenção era fazer uma comida boa num lugar improvável que o meu dinheiro naquele momento era possível pra fazer o negócio só que isso foi quando? 2014, junho de 2014 história de nove anos gigante no meio desse recheio só que é isso, eu sei fazer comida boa uma coisa que te caracteriza o que é isso?